Quero ver você falar do tigre, Batatá! Um trigo, dois trigos, três trigos! É um tigre, dois trigos, dois trigos! Trava línguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar Trava línguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar O rato roeu a roupa do rei de Roma Em Roma, a roupa do rei, o rato roeu O rato roeu a roupa do rei de Roma Em Roma, a roupa do rei, o rato roeu Aranha, arranha, rata, rata, arranha, aranha Aranha e a rata, arranha, rata, zena Aranha, arranha, rata, arranha, aranha Aranha e a rata, arranha, rata, zena Um prato de trigo para um tigre Dois pratos de trigo para dois tigres Três pratos de trigo para três tigres Trava línguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar Um ninho de mafagafos com sete mafagafinhos Quente mafagifar, um ninho de mafagafos Todos mafagifar dancerá Um ninho de mafagafos com sete mafagafinhos Quente mafagifar, um ninho dos mafagafos Todos mafagifar dancerá O tempo preto, então pro tempo Quando o tempo tem, o tempo respondeu Pro tempo tem, o tempo tem O tempo preto, então pro tempo tem O tempo respondeu, pro tempo tem O tempo respondeu, pro tempo tem O tempo tem O pelo no peito do pé de Pedro é preto O pelo no peito do pé de Pedro é preto O pelo no peito do pé de Pedro é preto Trava línguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar Olha o saco dentro no saco O saco, um trapo dentro O saco batendo papo E o papo soltando o vento Olha o saco dentro no saco O saco, um trapo dentro O saco batendo papo E o papo soltando o vento Porque pio a parda ao fardo, porque pio e piarei Porque sou o pardo ao fardo, porque pio para o rei Porque sou o pardo ao fardo, porque pio e piarei Porque sou o pardo ao fardo, porque pio para o rei Tem pena a pata do pato do patatim A pata do pato do patatim tem pena Tem pena a pata do pato do patatá A pata do pato do patatá tem pena Trabalinguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar Trava línguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enronar a língua Fazendo ela dançar